Esse tabuleiro aqui não pode me trair não, porque ele está na minha casa, viu? Se me trair, eu boto fogo nele. É, se você segurar um placarzinho aqui, eles vão usar você, caramba. E pode caprichar para fazer o segurão placarzinho aqui, coisa que eu nunca vou fazer. Vou falar que você deixou. Tá no tempo de plantar, bananeira, mangará, plantando vai ter que dar, bananeira, mangará, plantei um pé de pimenta, bananeira, mangará. Ah, se desce, meu dito, desce. É, tem que ir para mim aqui, dá. Aí, ela. Você vai deixar? Hum, hum. Puta, minha velha. Está bom, né? Música Então, vamos no sopeto Mesma coisa Mesmo jogo Eu vou devolver a sua pedra Que você é um cara bom Isso aí Agora tem uma diferencinha Uma coisinha boba Besteirinha boba, como diz o Toninho Bobajinha Bobajinha de nada Bobajinha boba, né? Bobajinha de nada Obrigado. 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 Eu acho que eu tenho que fazer isso. Se eu quiser eu tenho que fazer isso. Isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.